Eu ainda tenho pena desse gato, mas tudo bem, vamos lá, Patrosa Rotten vai enfrentar Rides Black, dois jogadores aí que já é bem conhecido, né, Patrosa aí se ativando cada vez mais, Patrosa com bastante jogador boa, não faço ideia pra quem é essa letra, pra quem que é boa, mas é, dois personagens aí com bastante dano, bastante punição em Trashcounter, e são dois personagens muito fortes, não sei o que vai acontecer. Exatamente, vamos ver o que vai acontecer, deu um pouquinho de lag, mas espero que os jogadores consigam jogar, lembrando, é uma plataforma de treinamento, obrigado aos mais de 100 viewers que estão acompanhando o nosso canal, muito legal ter vocês aqui conosco, obrigado ao pessoal que seguiu o canal agora há pouco, seja bem-vindo ao canal do Rides Black, olha a pressão aí do Rides Black, é uma das poucas falhas que o Balrog tem nesse game, que nem tem um backup assim tão bom, né, olha só, olha o reset, não dá pra contar o Balrog fora, foi pro, dois resets ali, estunou, mais terceiro reset, Ah, ele tentou o quarto, cara, ele tentou o quarto Rioran, acabou tomando Spomp X do Rides Black, olha a partidão na clutch, cara, só ataque, olha que counter do Rortem, que demônio. Cara, eu ia falar que aquele último reset não, não pensava, porque já tinha acertado um golpe, mas o Rides Black precisa defender os golpes aí, porque tudo que o Rortem fez entrou, cara. Entrou? Entrou? Tivemos a primeira entrada da noite? Exatamente. Três entradas aí no Rides Black, tem que tomar cuidado aí com a defesa, o Balrog é esse personagem mesmo, né, cara? Boa luta 50-50, o Xenon tá desolado ali com essa matchup, foi pra ativação ali, depois do inferno, trocou de lado, que clutchzão, mas acabou sendo punido, olha que air to air do Rortem, mais o Spomp X, e aí tentou dar o dash, não tava no seu turno, acabou tomando o jabzinho ali do Rortem, Rortem passou carroça, velho. Meu Deus, agora a pessoa que fala que o Balrog é top tier se vê essa partida aí, se vê essa partida aí, vai usar isso com muito aí pra argumento, mas o Rortem passou o carro aí, Rides Black não conseguiu parar, não conseguiu mostrar seu jogo em momento algum, tem que fazer alguma coisa aí, não pode deixar isso continuar. É, tem que continuar, o Xenon fala que ela achou a luta equilibrada, ah, você acha equilibrada, o Xenon é o mestre aí do Bison, temos dois mestres aí, tanto o Xenon contra o Xenon 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 X Vamos lá, o Rotten tentou fazer ali um Overhead e YOLO, acabou WIF-ando. Olha só, tá jogando o melhor da Hades Black, tá um pouco mais calmo ali nas strings, agora... Ah, estourou. Foi uma ativação de V-Trigger um pouco desesperadora, né? Porque não tinha muito o que fazer, estourou do nada, né? Exatamente, notei ali com a Hades Black agora. Já tá tentando... E o RAN? Ainda tá fazendo, errando algumas posições que são mais fáceis ali, né, de fazer. Mas, agora a defesa dele melhorou, conseguiu fã-pull um pouquinho mais no jogo. Ele conseguiu mais um pouco o seu jogo e você falou certinho, além da defesa dele ter melhorado, ele teve a consciência ali que ele tava quase estourando e foi pro Stomp X, teve certinho. Um golpe que tem um timing grande, né, dá tempo de ele recuperar ali o stun, olha o Crash Counter aqui, entrou agora o Rotten que tá pra estourar. Qual que vai ser? Olha, foi pro Tick Throw e agora é a hora. É a hora de dar aquele combo forte. Vamos ver, olha o combo, será que tá lagado pra eles? Tomara que a partida tenha sido boa. Olha o pisão, o pisão da ativação foi pra mais um reset. Bom, confirm, tá balançando tudo na tela. Olha o dano, meus amigos, nossa. O Rotten virou a partida. Cadê o link das outras streamings? Celso Jackson, essa é a única stream do campeonato, tá? Hoje a gente só tem uma stream e os juízes são esses aqui. Fênix, vou olhar o campeonato, vou olhar depois sim, tá? Depois dessa partida eu olho, a gente para o campeonato, eu olho a partida. Se não tiver, se precisar da minha aprovação pra continuar, espera um pouquinho, tá? Acabando aqui, eu passo pra vocês. Bom, confirma do Red Black, tá pra estourar de novo. O Rotten, olha, o Rotten gastou um Street Punch X ali pra sair do stun. Mas, nossa, o Rotten tá just doing, cara. Fazendo porque ele precisa fazer, né? O Balrog, Red Black tá na vantagem. Olha o Shime. Hum, não quis apertar botão. Tem que tomar cordado. Eu ia falar, ó, um Red Hunt ele ia morrer, mas aí o 3 frames pra cortar, né, Rioran? É, muito interessante aí. Eu gostei do jogo do jogador de Bison agora. E, ó, que interessante aquele outro round, foi que o Balrog ia stunar. Aí o Hades conseguiu sair do stun. Chegou a stunar o seu adversário, mas ainda assim ele conseguiu perder a partida, aquele round ali. Então foi um round assim bem disputado mesmo. O que mostra que cada vez um tá impondo o seu jogo. Um consegue fazer todo o seu jogo, depois passa para o outro. E eu não tô notando tanto via a versão assim também, como eu falei na outra partida também, né? Tanto via a versão assim pra uma match em que são dois personagens que dão um dano muito grande, né? Exatamente, dois personagens que dão um dano muito grande. E eu preciso saber, astute, você tá fazendo a luta do João Vitor contra o... Contra o Torture Frag, né? Era a luta. Você tá fazendo a luta do STKF João Vitor? A gente... Lembra que a gente ia inverter, né? Se você estiver fazendo, ótimo, cara, pro campeonato não ficar parado. Ótima constatação ali com os quatro frames e soca baixado. A partida tá disputada. Muita coisa louca acontecendo na tela ao mesmo tempo. Todo mundo indo pro reset. Olha o casco do CC. E aí fecha mesmo, porque esse jogo não é tão difícil de fazer. Mandou o Bison ali dar uma volta no bus, cara. E o Oran? Foi que foi, cara. O Oran aí mostrou melhor seu jogo, né? Mostrou melhor seu jogo e a match point pra ele, né, cara? Representando a equipe do Patos. A equipe do Patos que tá muito forte, né? Deu uma... Entrou aí o Scorpion. A equipe já tava forte. Muito legal ver as equipes de São Paulo crescendo aí. Fazendo as contratações, que a gente costuma brincar com o termo. Lembrando que... O Fulpot, ele espalha a ideia de que as equipes devem se ajudar, na verdade, né? A ideia de rivalidade de equipe é a pior coisa que existe no FGC, cara. Eu acho legal a rivalidade entre jogadores, mas entre equipe eu acho meio bosta. Mas as equipes precisam de uma da outra pra se manter, né? É, exatamente. Esse negócio de... Eu acho que a questão de orgulho é uma das coisas que mais atrapalha a nossa FGC. E é uma das coisas que não atrapalha outras cenas, né? É só a nossa FGC mesmo que tem esse tipo de problema. E FGC contigo, a de Street Fighter, né? Porque nem outras comunidades de jogos de luta não tem esse problema. Exatamente. Só a Street mesmo, cara. Não adianta, né? Tá segmentado. Aliás, tá cimentado na nossa história do Street Fighter. A gente ter essa rivalidade. E aí, ao seguinte, a minha ativinha com os dois jogadores, o Orotten tentou, ele entrou, acabou tomando um soco fraco e é o último round pros dois. Essa disputa que veio aqui pro canal principal não era a luta do canal principal, mas veio pra cá porque deu problema lá no canal do Astute, no juiz, na sala do Astute. Olha só, já foi pra estrear em Punch X. O Dash Punch, na verdade, né? Tentou fazer o xime? Não, olha. Agora ele tentou xime o xime. Pulou o Neutron pra trás ali, o Hades Black. Olha o Stomp X do nada. Só loucura na tela. Quem que vai conseguir fazer o Just Do It? Mas efetivo, Orotten no Jumping. Estourou. Olha o V-Trigger. Vai matar, eu acho, hein? Ah, ele não quis matar. Ah, ele não tinha barra, desculpa. Tomou ativação. Linda consciência pra apertar três frames ali e finalizar com a Scissor Kick. The Hades Black vira a partida contra o Orotten. Ou é Zoran? Cara, partida de muito, muito dano. O Hades, ele sabia que se ele conseguisse entrar, ele ia conseguir...